Bom dia, irmãos! Mais uma manhã que podemos estar olhando para a Palavra do Senhor, refletindo um pouquinho a respeito das coisas do céu, do alto, né? E hoje eu queria compartilhar o texto de Abacuque 3, 2, onde nós encontramos Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Outras versões vão dizer, aviva-nos, Senhor. Frequentemente a gente está andando pelas ruas da cidade, a gente passa na frente de alguma igreja e a gente vê uma placa ali, né? Noite de avivamento. Até recentemente no nosso país teve um grande evento, se não me engano, duas, três cidades aí com estádios lotados e um evento que prometia acontecer um grande avivamento ali. O grande problema é que o avivamento realmente deve ser algo a ser buscado, mas a gente precisa compreender corretamente da perspectiva bíblica o que é o avivamento. O avivamento não é algo que pode ser produzido por vontade humana ou esforço humano, mas é algo totalmente da parte do Senhor. Quando a gente olha para o livro de Abacuque, a gente vê Judá afastado do Senhor. Deus, então, irá agora punir Judá. O juízo é iminente. Provavelmente Abacuque pode olhar por cima das muralhas da cidade e ver os babilônios chegando. Então Abacuque começa o seu livro com alguns questionamentos, tanto do porquê Deus estava fazendo aquilo, quanto a métodos. Agora, nesse ponto, já não há mais dúvida, mas simplesmente Abacuque sabe e tem consciência que o avivamento não é simplesmente um culto mergulhado no emocionalismo, não são danças litúrgicas, não são, às vezes, só uma grande multidão, às vezes com uma intenção, também não significa avivamento, mas ele sabe que avivamento começa com arrependimento. Judá ia ser disciplinado por Deus, Deus disciplina, quem ele ama e disciplina sempre visa restauração. Então Abacuque, ao saber que a disciplina de Deus é iminente, ele ora ao Senhor, dizendo, Senhor, conheço a tua fama. Então, por favor, aviva-nos, faz de novo as mesmas obras, mas lembra-te da sua misericórdia. Avivamento se inicia com arrependimento. Nós só poderemos desfrutar e pedir que o Espírito chova sobre o povo dele a partir do momento que nós realmente tivermos sede, se tivermos fome, se tivermos sedentos da vontade de Deus, da presença de Deus, de sermos santificados por Deus. Isso só vai surgir a partir de um arrependimento, reconhecer os caminhos errados que estávamos andando, e então pedirmos para que Deus nos dirija pelos seus caminhos. Nós estamos vivendo em tempos de crise, à beira de uma calamidade. Nós estamos vivendo em busca de refúgio, realmente. Sinceramente, eu não sei até que ponto o momento que estamos vivendo como sociedade serve para nos disciplinar. Certamente está cumprindo essa função. Mas até que ponto serve para disciplinar eu como indivíduo, a minha família, a nossa igreja, a igreja brasileira, o nosso país, a nossa nação e a humanidade como um todo. Mas nós sabemos com certeza que nós precisamos de um avivamento. Deus está no controle de todas as coisas. Mas pode haver ainda na sua vida algumas áreas em que você ainda está lutando com Ele e que você precisa se arrepender, e então se render, se submeter ao senhorio do nosso Deus. Hoje, eu gostaria que a nossa oração, então, fosse Senhor, sonda o meu coração, mostra-se algum caminho mau. E por favor, por sua misericórdia, me avive, aviva o meu coração e que eu possa, então, ser transformado pela sua santidade e por quem o Senhor é. Que essa seja a sua oração também e que você tenha um excelente dia. Deus te abençoe, meu irmão.